O estudante morreu horas depois de sofrer um assalto e ser baleado na cabeça próximo à estação do Barbo, no Recife. O estudante estava indo para a escola quando foi abordado pelo criminoso. Inclusive, a reportagem que você vai ver agora, ela foi feita antes de a gente saber que o garoto morreu, certo? Foi feita durante a madrugada, pouco tempo depois do fato triste ocorrido. Hoje de manhã veio a confirmação de que o rapaz não resistiu e morreu. Mas essa reportagem já tinha sido feita antes. Confiram aí. Era início de noite quando o crime aconteceu. José Roberto da Silva Santos, de 22 anos, seguia para a escola quando foi assaltado num beco da rua Germano Guilherme, ao lado da estação do Barbo, na zona oeste do Recife. De acordo com testemunhas, ele teve o celular roubado por um homem que ainda atirou na cabeça do estudante. José Roberto foi socorrido por amigos para o Hospital Otávio de Freitas e transferido em seguida para o HR. O irmão dele contou que o criminoso surgiu de repente. Ele estava indo para a escola e passou na frente da minha casa, como todos os dias que ele faz. E assim que ele passou na frente da minha casa, um minuto após eu estava me preparando para ir jogar, como toda quarta-feira. Aí chegou um amigo da gente correndo, dizendo que escutou um clarão no beco desse beco. E quando a gente desceu, foi ver, era ele. E não encontraram o celular dele na hora. Como foi que você encontrou ele? Porém, ele estava encostado na parede, agonizando. E só a única coisa, a única das palavras que ele falou foi essa de me ajuda para me sentar e deitar. A vítima cursa o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Estuda na Escola Estadual Alberto Torres, que fica no bairro vizinho do TGPO. Faz o mesmo percurso todos os dias, na mesma hora, às seis e meia da noite. A família conta que todas as vezes que José Roberto vai à escola, é acompanhado pelo medo. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. No local, moradores denunciam a falta de policiamento e uma onda de assaltos. Daniel mora há mais de uma década no barro. Revoltado, ele afirma que todos sofrem com a insegurança. Andam com medo, assustados. Os comércio são assaltados, fecham mais cedo. Então, realmente, aqui no barro está uma situação muito séria. Porque você anda num lugar desse, que você não vê viatura da polícia, você não vê uma iluminação boa. Então, isso tudo gera para que as pessoas venham a ser assaltadas. Os moradores aqui precisam desse passagem aqui, os moradores precisam ir para o metrô. Olha aí a situação, você não vê uma viatura aqui. Infelizmente, os moradores do barro estão a mecer com a insegurança. Jorge Roberto da Silva Santos, como eu falei para vocês agora há pouco, infelizmente não resistiu e morreu esta manhã no Hospital da Restauração. Inclusive, nós conversamos com a família. O irmão do estudante que morreu horas depois desse assalto, em decorrência dos ferimentos desse assalto, lá no bairro do Barro, disse que houve luta corporal, inclusive. Acompanhe aí. A família está, claro que está abalada com o fato de ser uma pessoa na comunidade muito bem vista, falava com todo mundo. A gente está só aguardando agora a linha de investigação dos policiais para ver o que vai acontecer daqui para frente. Como ele estava com dinheiro no bolso e material dentro da bolsa, estava indo de encontro à escola, o único pertenço dele subtraído foi o celular. Lá na localidade não tinha muito, assim, inimizades. Era pessoa que falava com todo um bem queixo na comunidade, né? Você acha que ele reagiu? Provavelmente, assim, achamos que sim, porque ele estava com arranhões, no caso, nos membros, nos braços. E o tiro não foi, assim, fatal. Foi como se ele tivesse reagido a alguma coisa. E agora fica a tristeza para a família? É verdade, né? É uma pessoa jovem, lamentamos muito, mas a violência que está ocorrendo, principalmente lá na localidade, não é a primeira vítima desse ocorrido, que já é a sexta, se não me engano, lá na localidade. Aí fica complicado, né? A gente tem que só agora levantar a cabeça, esfriar também a cabeça para ver o que vai acontecer daqui para frente com a família. A gente tem que só agora levantar a cabeça, esfriar também a cabeça, esfriar também a cabeça, esfriar também a cabeça.